Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai estar continuando com vocês no vídeo, né? Então já deixa o joinha e se inscreva no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, beleza? A gente vai estar com o gameplay aqui agora do game Tales of the Abyss. E eu não sei de que que é, não faço nem ideia. Parece ser de anime. Me parece ser um RPG. Não sei de que se trata. Só estão fazendo a gameplay e a gente vai ver qual é que é agora. Então é o seguinte, cara. O que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu joinha, né? Primeiramente. Se você gostar do vídeo. Se inscrever. Beleza? Ativar o sininho também. Pra ajudar. E... Tá compartilhando se possível aí. Se possível, tá compartilhando. E o game já tá meio bugado, como vocês podem ver. A tela tá partida aí. Mas a gente vai estar continuando assim mesmo. A gente vai ver. Às vezes dá pra jogar, né? Dá pra perceber aqui o seguinte, cara. Essa tela tá partida que tá mostrando. Uma parte tá mostrando, mas em cima outra parte tá mostrando, mas embaixo. É só você se guiar aí. E às vezes dá pra você... Em um lugar tranquilo. E ele vai levar a terra Kimlaska-Landaldir para uma nova prosperidade. E aí? N.D. 2002. O que pode ver a glória vai destruir a terra que ele foi. Uma terra de nome de Pai. A guerra depois vai persistir entre Kimlaska e Malkuth por um ciclo de séculos. Obrigado. Então, o tempo chegou. Preparo. Bate com o Capitão da Luz. Rei de Kinasca. Lavadeira em Deca 23. Vocês podem ver que a parte de baixo mostra mais em cima e a parte de cima mostra mais em baixo no vídeo. Ok. . 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 O garotão tá num quarto Não sabe o que que tá acontecendo O Gal ou eu, não sei o que que tá acontecendo Não faço nem ideia E agora é livre Da equipe de correr Tem o open menu bugado ali O jogo tá bugado, cara Ele não tá 100% não Cadastro Também é de novo Parou pra pensar É, também não sei não É, agora ele saiu aqui e tal Seguir por cima, cara Seguir pela telinha de cima ali Vamos conversar Oh, bom dia A gente vai ver Onde que ele tem que ir Deixa eu ver, talvez é aqui Ó, entrou o link Bom dia Talvez lá, que tamo ia lá Bom dia, Mr. Luck Mas é pra cá Exit Ó, tem um negócio aqui Dona o atiturno te save Ah, confirma Checking É tipo um save, véi Não é nada Forgiver Não tem nada demais aqui Uma porta aqui Será que é só lá mesmo, cara? Da onde eu vim Batei, papo Tô falando aí Didi, didi, jai Dic, tchau Bubói Tá falando aqui Noting dort Happy By Voice No 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 Tô falando tanta coisa aí, cara Que eu não entendei nada Tô achando que é lá, cara Não tem outro lugar Ó, tem um soldado aqui Bom dia, Mr. Luke Tá bom, tá bom Tá bom, já me convenceu que é lá Não tem lugar pra me ir Tô ferrado Sou o Mr. Luke Ó, a gente vem Talvez sem aqui, ó Ah, não tem não Talvez é só aqui mesmo Só aqui que eu tenho que ir Acho que tem uma Tem que ter porta aqui, não tem não Não, é por aqui mesmo O pior é que é por aqui, seguindo aqui Em lugar que eu vim É, agora é treta, hein? Cadê a guia? Chique Ó, agora é o salve Finish saving Ó, a porta aqui Eu não sou o cara foda Eu não poderia entrar Forgame, Mr. Luke Eu não sou um de 500 500 Não sei Esse tablo tem que ir aqui Tem uma porta aqui Por aqui É um save Só um save Só um save Aquilo ali Another Born Day Talvez é pra lá agora Ó, a menina saiu Agora é lá Ah, agora eu tô aqui Então agora eu vi o que manda aqui Conversar com isso aqui Good morning Tem outra porta aqui Ó, a porta dentro da porta Uma sala Um quarto Só que eu tenho que dormir aqui O que é que tem que examinar? Eu tenho gel de limão Certo Peguei um gel de limão O que é que eu faço com isso? Nada, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tem uma porta aqui Entendeu? Tem outro quarto aqui Agora um quarto maior Examine Obten Gel de maçã Certo Deixa eu ver se essa mesa Não tem nada Deve ter alguma coisa aqui Pra mim Isso aqui é uma porta, hein? Eu peguei Eu roubei tudo Na verdade eu tô roubando, cara Isso é um roubo Isso que eu tô fazendo aqui É roubo Não sei onde tem porta E tava ali Se ele recall Se a terra não tivesse bugado Mas é bom Será que eu pedir algum Me pedir pô O que é que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL